Pessoal, vamos falar sobre mais um capítulo do nosso divertidíssimo Big Brother Barroso, aquele programa lá em Brasília que quem perder vai pro paredão, hein? O negócio tá esquentando lá, vamos entender o que tá acontecendo. Vou falar de várias notícias aqui sugeridas por Chico César Arredondo, pessoa que cria nome da Operação da PF, impressora do Paulo Guedes, Vasily Berokov, Separatistas Unidos do Ancapistão e Chato Eu Sou. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tá cada vez mais divertido ver a coisa se desenrolar lá em Brasília e tá ficando cada vez mais claro o problema todo, a articulação toda do PSDB por trás dessa história toda, né? Como a gente falou pra vocês, a coisa tende a caminhar pra negociação. Não tem outra alternativa, esse tipo de coisa tem que negociar. A alternativa a isso é a ruptura institucional que não vai acontecer. Então, Bolsonaro ontem desceu o tom. Então, ele ia fazer o pedido de impeachment no Senado, lembra? Parece que ele já voltou atrás nisso, ele não vai fazer mais o pedido de impeachment dos ministros do Supremo porque isso deixaria os senadores numa posição ruim. Eu expliquei pra vocês, não adianta nada, não ia passar de qualquer forma. É uma besteira, ia colocar os senadores contra o STF, muitos deles têm problemas com o STF, têm medo de bater no STF, e mesmo que, por hipótese, isso passasse no Senado, não iria se efetivar porque o STF iria dizer que isso foi inconstitucional. Então, não adianta, não tem alternativa, não existe isso de impeachment de ministro do Supremo. Ele ameaçou um negócio que não ia ter efeito nenhum no final das contas. Ia ser uma briga, né? Chegar a botar pra votar ali no Senado seria um ataque ao STF, só isso. mesmo que não passasse, que não fosse nada, mas, de qualquer forma, ele foi convencido de que essa não era a melhor alternativa e, pra compensar isso, ele usou uma medida, um tom mais baixo, que foi o quê? Ele apresentou uma ação no próprio STF pra proibir a corte de abrir inquérito sem aval do Ministério Público. É aquele negócio, a gente já falou pra vocês que isso já é inconstitucional, isso já é um absurdo isso ter acontecido, então, realmente, é uma coisa que não tem lógica nenhuma e ele mandou uma ADPF. A ADPF é uma argüição de descumprimento de preceito fundamental, que não é propriamente uma ação de inconstitucionalidade, porque essa só vale para leis, né? A ADPF é a ação coringa no Supremo, né? Você tem a ADI, que é ação direta de inconstitucionalidade, a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade, tem algumas que têm focos específicos, mas se não cai nada disso, usa a ADPF. A ADPF é a ação coringa lá no Supremo, né? E, basicamente, eu não tive acesso à íntegra desse pedido da AGU, tá? Seria interessante ver exatamente qual o argumento que ele está usando, mas, basicamente, o que ele está criticando é que, se você for aqui no regimento interno da STF, no artigo 43, tem aqui, ó... Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito e se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará essa atribuição a outro ministro. Então, primeiro que a redação confusa pra caramba desse artigo, né? E, lógico, repara que no início aqui ele estava dizendo que a infração na sede ou dependência do tribunal, né? Isso, por si só, já tiraria boa parte daqueles problemas, por exemplo, fake news. Fake news aconteceu na sede, no local, lá no STF, né? Eles adotaram aquela política de, ah, você está na internet, está em todo lugar. O que é uma forçação de barra do caramba, né? Então, essa primeira parte que é estranha. Olha só, o presidente instaurará inquérito sem envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Aqui, de novo, o que é envolver? Como vítima? Como acusado? Como suspeito? Enfim, é muito estranho isso daqui, né? E o que está acontecendo aqui é justamente o que o presidente alega na DPF dele, pelo que está dito aqui na matéria da Gazeta do Povo, é que esse tipo de coisa fere ao devido processo legal. Fere o princípio acusatório consagrado na justiça brasileira, aquele acusatório devido ao processo legal. Eu já expliquei pra vocês. Você não pode ter alguém sendo o acusador, o juiz, o investigador, ao mesmo tempo, isso não faz sentido. Isso era o tribunal inquisitorial. Isso é o paradigma do que não se deve fazer em justiça. A mesma pessoa tomando todas as partes, né? Então, por mais que isso aqui fosse uma coisa restrita a coisas na sede, né? Eu sei que quando eles fizeram esse artigo aqui, eles imaginaram algum crime acontecendo dentro do tribunal e coisa e tal. Mas, na prática, isso fere, sim, o princípio acusatório. E, é lógico, o que vai acontecer com isso daqui? O tribunal vai falar que, ah, não, mas não pode, não é constitucional, coisa e tal. Vai rejeitar essa ação do Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, ele tá expondo o problema nessa conduta do STF. Ele tá fazendo o correto. Ele tá expondo, tecnicamente, o problema central dessa coisa toda aí. Ah, os ministros podem, mesmo assim, ir lá e aprovar? Podem, mas você começa a ver que pode se ter a questão também de começar a ver ministros ali que vão ser isolados pelos outros, tá? É um fato que a corte, o STF, tem um espírito de corpo muito forte. O pessoal é muito corporativista. Um não quer sacanear o outro juiz. Por quê? Porque sabe que se sacanear o outro hoje, amanhã pode ser ele o sacaneado. Então, cria-se uma tendência de todo mundo proteger todo mundo. Isso é natural nesse tipo de situação. Agora, se um ministro começa a destoar muito do resto, não é que eles vão agir contra ele de frente, mas eles podem conversar, chamar o cara pra bater um papo. Falar, olha só, o negócio tá feio, pô. Tá ficando estranho isso daí. E esse tipo de ação dele é uma coisa positiva nesse sentido, porque justamente expõe tecnicamente o problema do STF em termos jurídicos. O STF pode ignorar isso? Pode. Vai ignorar isso? Provavelmente vai. Mas, ainda assim, vai sentir muito mais do que uma ação mais brutal, como tentar fazer o impeachment no Senado. Me parece uma medida realmente muito positiva. Aqui no jornal eles estão falando assim, ah, que o Bolsonaro sinalizou diálogo, queria conversar, e colocou essa ação. Mas, na verdade, dá pra entender perfeitamente o que tá acontecendo aqui. É isso mesmo, é sinalização de diálogo do Bolsonaro. Ele quer conversar com o STF e tá sinalizando paz. Isso daqui não foi uma medida de agressão. Foi uma medida de paz, foi uma medida de, olha só, tá bom, não vou pedir impeachment, mas olha só, esse negócio aqui tá errado aí no regimento de vocês. Vamos dar um jeito nisso daí. Mesmo que eles decidam que não, que tá tudo certo, que não tem que mexer nada, aquele negócio. Ele deu o recado, ele avisou. Deixou, expôs claramente o problema técnico de direito que tem nessas decisões do STF, né? Bom, eu coloquei essa notícia aqui, embora realmente ela não se encaixe muito bem, né? Só pra botar o absurdo que é o Barroso falar esse tipo de coisa, que a posição contra a ciência não é liberdade de expressão. Isso, no mínimo, ele não sabe o que é ciência. Porque ciência, por definição, admite opinião contrária. Na verdade, se você chegasse à conclusão de que, ah, não, tudo que é contra a ciência tem que ser perseguido, tem que ser proibido, não pode ser falado, a gente ainda estaria achando que a Terra era plana, né? Porque, na verdade, durante muitos anos, lá na antiguidade, se acreditava que a Terra era plana. Foi um cara lá, inclusive, foi até condenado por isso, pela justiça da época, vocês lembram, né? O Galileu Galilei e o Giordano... Caramba, agora eu não lembro o nome do cara. Giordano Bruno, era isso? É isso aí. Giordano Bruno, foram condenados, o Galileu chegou a ficar preso, depois foi solto, acho que o Giordano morreu mesmo. Se eu estiver errado, depois dá uma procurada na Wikipédia pra você esclarecer esse aspecto aí, mas é alguma coisa nesse gênero. Ou seja, esse é o absurdo que o Barroso quer. Não, não pode questionar a Terra plana, a Terra tem que ser plana. É o que ele está dizendo, né? Porque quando disseram que a Terra era redonda, que ela flutuava no espaço, em torno do Sol, isso era opinião contrária à ciência da época. Isso era inovação. A ciência é feita pra ser questionada. Esse negócio de ciência estabelecida só existe na cabeça de jornalista e pessoal da oposição, maluco, esquerdista, que quer ter razão sobre tudo. Não existe ciência estabelecida em nada. É uma barbaridade esse tipo de coisa que ele está colocando. É, meu amigo, na Idade Antiga, você estaria condenando o Giordano Bruno e o Galileu Galilei por dizerem que a Terra não é plana. Bom, mas aí o que aconteceu hoje cedo, né? O Bolsonaro, então, ontem, sinalizou que quer conversar e coisa e tal. E hoje cedo, o APF faz buscas contra Sérgio Reis, o Tony de Paula e mais um monte de líderes aí daquele movimento. Olha só, eu nunca levei muita fé nisso, tá? Eu falei que o Sérgio Reis falou lá que vai chamar os caminhoneiros, parar o país. Eu falei pra vocês que eu não sei se isso vai acontecer, não. Acho que isso daí não tem muita chance de acontecer, não. As greves de caminhoneiro têm sido cada vez mais fracas recentemente. Esse tipo de coisa você tem que fazer de tempos em tempos mesmo, fazer todo ano ou duas vezes por ano. Não vai adiantar, não vai ter adesão. As pessoas querem viver a vida delas, querem trabalhar. O caminhoneiro não quer arrumar confusão. Ele está com problemas, é lógico. É justo a pauta deles lá. Mas o cara quer trabalhar, ele quer viver a vida dele, não quer ficar fazendo greve o tempo todo, né? Enfim. Eu nunca levei muita fé nisso daqui. Mas hoje o Alexandre de Moraes foi contra esse negócio aí. Por que ele foi contra isso? Tem dois aspectos. Primeiro que eu falei, todo mundo quer paz, né? Todo mundo quer conversar, Bolsonaro quer conversar, o pessoal da STF quer conversar, o Senado quer conversar. Mas tem um grupo que não ganha com conversa. Tem um grupo que não quer conversa, que é o PSDB. Porque o PSDB sabe que do jeito que as coisas estão caminhando agora, se tudo mantiver como está, vai chegar na eleição do ano que vem, vai ser Lula versus Bolsonaro, não vai ter chance pra ninguém. E no final das contas, eu já falei pra vocês, Lula não ganha de jeito nenhum, nem contra Bolsonaro, nem contra mais ninguém. O pessoal está iludido aí com essas pesquisas aí, não sei ver que o pessoal está tirando esses números. Mas mesmo que ele, por hipótese, tenha alcance alto hoje, é porque ele não está sendo atacado. Quando chegar perto da eleição, meu amigo, aguarde. Lula não tem chance nenhuma na eleição do ano que vem. Então, do jeito que está, eles sabem que vai chegar Lula e Bolsonaro no final, e Bolsonaro vai ganhar com facilidade. Então, o PSDB precisa quebrar a coisa agora, ele precisa que o troço quebre. Pra qualquer lado que seja, não importa. Mas ele quer quebrar a coisa. E já está mais do que na cara que o Alexandre de Moraes é o cara do PSDB lá no STF. Até o Gilmar Mendes, que era o PSDBista original lá, tem sido mais tolhido nas besteiras que fala. Bom, o Alexandre de Moraes realizou buscas contra Sérgio Reis e Otônio de Paula. Não teve prisão, felizmente. Mas teve busca. E busca, não tenha dúvida, não. É um ataque, é uma coisa que agride você. Um monte de policial na sua casa de manhã cedo pegando coisa é uma coisa bem chata. Eu posso garantir pra vocês isso. Então, fizeram busca contra Sérgio Reis e Otônio de Paula. E isso mostra uma outra coisa. Eles estão com medo da manifestação do dia 7 de setembro. Por quê? Porque pras pretensões do PSDB, Bolsonaro tem que estar perdido, tem que estar isolado. E ele não está conseguindo isso. O STF está isolado. Eu já falei pra vocês, o Aras está sendo um problema enorme pra esse pessoal, porque o Aras não embarcou nisso. E com isso, o Congresso, que ainda é muito favorável ao Bolsonaro, tem gente falando, mas não passou a PEC do voto impresso. Meu amigo, não passou a PEC, porque a PEC exige 3 quintos dos votos, 308 votos. Mas teve mais voto Bolsonaro do que a oposição, quem foi contra a PEC. A PEC ganhou em termos nominais. Ou seja, mostra que Bolsonaro tem muito peso no Congresso ainda, principalmente na Câmara. No Senado é um pouco menos, mas na Câmara tem muito peso ainda. E o Procurador-Geral também está do lado dele. Enfim, isolou o STF. Quem está isolado dessa história é o STF, que está brigando desse jeito. Particularmente o Alexandre de Moraes, que apesar de todo o interesse de conversa aqui, ele está fazendo, continuando com atos de agressão contra o governo. Você pode entender, podem dizer que, ah, não, mas isso daí já estava programado antes do ato do Bolsonaro, de querer conversar, não sei o que lá. Pode jogar essa, mas isso sempre poderia ter sido cancelado. E o fato é que isso tem o condão de talvez isolar o Alexandre de Moraes no STF. Como eu falei para vocês, ninguém quer ruptura. O pessoal sabe que se tiver ruptura vai ser ruim até para o STF. Então esse negócio de comprar briga infinitamente só interessa ao Dória, ao PSDB. Bom, cumpriu o mandato de busca e apreensão, coisa e tal. O que eles estão querendo fazer aqui? Eles estão querendo desestimular as pessoas a participar do 7 de setembro. Botar medo nas pessoas. Dizer que quem vai participar do 7 de setembro, que vai ter briga de coisa, que vai ter confusão, que pode ser preso, não sei o que lá, para o pessoal não ir no 7 de setembro, como eles estão preocupados com isso. foi o ponto que me fez tomar a decisão de participar desse protesto no dia 7 de setembro. Vocês sabem, a minha opinião sobre as urnas é diferente do Bolsonaro, eu tenho uma visão diferente disso. Eu entendi que o que ele fez foi, na verdade, bater no STF, através das urnas, mas, de qualquer forma, é uma posição que eu não coaduno. Agora, nesse momento aqui, eu vejo que é obrigação minha participar de atos contra essa arbitrariedade do STF. Bom, e aqui, olha só como é que... Mais uma tentativa da Folha de São Paulo de afastar manifestantes do 7 de setembro. Grupos rivais disputam a Avenida Paulista no dia 7 de setembro com manifestações pró e contra Bolsonaro. É o tipo da manchete para dizer, olha só, não vá na Avenida Paulista no 7 de setembro, vai ter confusão, não sei o que lá. Quando você lê mais abaixo na notícia, passa, 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 conversa, conversa, conversa. No último 10 de setembro, o representante da companhia Fora Bolsonaro avisou a PM sobre o protesto do dia 7 de setembro. A ata de negociação foi obtida pela Folha que informa que a antecedência foi considerada adequada pela PM, mas já havia outra notificação da situação. Ou seja, quando eles registraram na 7 de setembro, quando eles quiseram pedir a Paulista para a 7 de setembro, já havia outra solicitação do pessoal pró-governo. O 11º Batalhão, que responde pela área, diz que na vez anterior aconteceu empate com solicitação de grupos opostos, o revezamento foi decidido a favor da oposição. Agora é a vez da situação. Então, ou seja, a Avenida Paulista, pela decisão da PM, vai ser dos apoiadores de Bolsonaro. Tipicamente, o pessoal lá da oposição vai para o Largo da Batata, no Pinheiros, como alternativa para isso daí. É lógico, ainda existe o risco do Dória querer interferir nisso daí, mas seria muito feio, porque ele está todo mundo sabendo que a Avenida Paulista já estava reservada para os apoiadores de Bolsonaro há bastante tempo. Ele já vem falando dessa manifestação há bastante tempo. O intuito do pessoal aqui é apenas um, é assustar as pessoas. Dizer, olha, vai ter confusão, vai ter briga, vai ter não sei o que lá, vai ter dois grupos na Paulista. Não, não vai ter. Vai ter só os apoiadores de Bolsonaro. A própria polícia militar decidiu isso, falou que foi reservado antes para eles, da outra vez que teve briga tinha sido decidido a favor da oposição, então, dessa vez, é pró-Bolsonaro e não tem nada de errado nisso daí. Então, vê como a mídia está querendo assustar. Por quê? Porque eles estão assustados com essa manifestação de 7 de setembro. Eu estou achando que vai ser grande. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser, eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.